Parafa, Umbanda! Parafa, todos orixados! O homem da semana é algum beijê Quem rola a pedra é chagouca Fecha de Oxó que é festeira É, 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 Oxalá é meu filho Teste linhas em um ano Teste linhas para vencer Vem cruzar em Oxalá Ninguém pode perecer Vem na chuva pra chueira Vem manjar a deusa do mar Vem na sangra a defender Vai ao cu pra demanda Vem na demanda é algum beijê Quem rola a pedra é chagouca Fecha de Oxó que é festeira É, 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 Oxalá é meu filho Vem na demanda é algum beijê Quem rola a pedra é chagouca Fecha de Oxó que é festeira É, 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 Oxalá é meu filho Oh, 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 ohus Teste linhas em um ano Teste linhas pra vencer Vem num todo além de Oxalá Ninguém pode perecer Vem na chuva da chueira É, mas já já está no mar Vem na sangra defender Vai ao cu pra demanda Obrigado.